A prisão do ex-BBB Diego Alemão, depois de uma confusão no trânsito de Curitiba, segue repercutindo em todo o país. Hoje, o Tribuna vai mostrar o que dizem os dois envolvidos nessa história. Alemão de um lado, motorista de aplicativo de outro. Duas versões para que você tire as suas conclusões. Primeiro, vamos ver o que diz o motorista de aplicativo que teve o carro atingido pelo Diego Alemão e acusa o ex-BBB de agressão. Fábio Reis é o motorista de aplicativo que teve o carro atingido pelo ex-participante de um reality show, Diego Alemão. Diego que dirigia com sinais de embriaguez, embora não tenha feito o teste do bafômetro. Um acidente que complicou ainda mais a situação do motorista, que já passava por dificuldades financeiras. No início da pandemia, com a recomendação do prefeito, do governador, até fiquei alguns dias em casa, respeitando, mas devido à necessidade de realmente falta de recursos e até de coisas em casa, me obriguei a ir voltando aos poucos. Então, conforme dava para ir quitando uma determinada conta, ou alimentar a família, ou pagar um mercado, pô, voltava para casa porque a recomendação era ficar em casa. Muitas vezes aí, para ter 30, 40 reais de lucro no dia, realmente para pagar a alimentação em casa. Estacionado e à espera de mais uma corrida, Fábio viu seu carro ser atingido perto das 7 da manhã do último sábado. Estava olhando no meu celular, estava, enfim, já que visto que minha casa, meu escritório é o meu carro, esperando a corrida. Fui surpreendido com uma forte pancada, levando o meu carro para cima da calçada, um barulho muito alto. Eu confesso que eu fiquei muito atordoado no momento, sem saber o que eu fazia, se eu saía do carro, se eu esperava alguém vir falar comigo, totalmente sem saber. E foi no momento que eu saí do carro, o outro motorista também saiu, um pouco meio cambaleante, então de longe deu para notar que ele estava um pouco alcoolizado, e fui até ele para conversar com ele. Ele tentou negociar pacificamente com o Diego Alemão o conserto, mesmo assim teve que fugir de um comportamento violento. No momento que eu cheguei para falar com ele, totalmente desesperado, porque a situação já está complicada, e agora eu vou ficar totalmente sem a minha renda, porque o meu carro era o meu ganha-pão, não sei por quanto tempo vou ficar sem o carro, agora é questão de conserto. Ele já foi logo arrogantemente falando, cara, olha para a minha cara, olha quem eu sou. Você ainda não me reconheceu? Falei, não, amiga, não te conheço. Aí foi quando ele se identificou, que é o Alemão, eu sou o Diego Alemão, sou vencedor do Big Brother e sou muito bem sucedido, então você não se preocupe que o teu prejuízo vai ser pago. Falei, tal, vai ser pago? Mas como? Quando? E tal. E aí a gente foi até o meu carro. Quando ele viu o prejuízo, foi no momento que ele achou que eu tinha filmado ele, ou achou que eu tinha fotografado o rosto dele, foi a primeira vez que ele tentou me agredir. Inclusive tem um vídeo que ele está na posição de briga, me chamando, dizendo que eu vou apanhar. Naquele momento eu falei para ele, não, não filmei você. Tinha uma foto dele que eu apaguei, mais por curiosidade, por estar do lado de uma subsistibilidade, alguém que já foi conhecido. E aí foi o momento que ele pediu a minha conta, dizendo que ia depositar um dinheiro para mim. Ô Fabio, você falou que ele foi tentar te agredir. Em algum momento você foi mais ríspido com ele? Não. Em momento algum, porque eu tinha medo dele evadir do lugar e eu ficar, Deus dará. Porque o carro dele era a placa do Rio de Janeiro. O telefone que ele me deu para contato posterior para a gente ver se teria algum outro prejuízo, é o número da Califórnia, Estados Unidos, nem do Brasil. Então, nesse momento que eu falei para ele, cara, desculpa, mas eu preciso acertar com você agora e eu preciso chamar a polícia porque eu preciso de um boletim de ocorrência porque eu tenho que acionar o seguro do meu carro. E aí ele, ah, você está chamando a polícia, eu vou te bater, eu vou te deixar no cauteado aqui no chão, você vai apanhar. Eu comecei a caminhar, ele veio caminhando atrás de mim tentando me acertar. Quando eu parei, ele foi mais incisivo, fez posição de briga e falou, agora se prepara que você vai apanhar. E aí ele veio para cima de mim. Nesse instante eu consegui me esquivar, algum acertou perto da minha cabeça, coisas sem hematomas. E o tapa que ele conseguiu acertar na minha cara no momento de descuido. Gente, veja bem, vocês perceberam desde o começo que o Tribunal da Massa sempre procura as coisas corretas, certo? Eu não estou aqui nem para defender o alemão, muito menos o motorista e o aplicativo. Eu quero saber quem está errado e quem errou, tem que pagar. E o Diego Alemão, ele deixou muitas portas abertas para ser criticado. O cara ameaçou o homem que estava gravando a imagem, no celular, disse que sabia onde ele morava. Isso é uma estupidez. Homem nenhum tem o direito de ficar ameaçando o pai de família do jeito que o Diego Alemão fez. Esse cara desacatou os policiais militares de acordo com os próprios policiais militares. Este cara ofendeu parte da imprensa, fazendo algumas provocações e gestos obscenos para a parte da imprensa. Estou falando tudo do Diego Alemão. Coisas erradas que não passam a mão na cabeça e vou expor aqui sim. Agora, por parte do motorista de aplicativo, sabe o que eu achei engraçado? Agora me corrija se eu estiver errado, João Gimentes. É o seguinte, o motorista de aplicativo não disse que ia ter que acionar o seguro do carro? Se ele ia acionar o seguro do carro, é porque o seguro do carro ia cobrir as despesas, certo? Certo, exatamente. E se o seguro do carro iria cobrir as despesas, por que aquele pegou o dinheiro do Diego Alemão, então? Porque uma franquia, tudo bem, vai pagar a franquia, mas a franquia custa 7 mil reais, será que é isso? Tem franquia que custa 7 mil reais? Não, só se for num carro, é muito melhor do que um Renault Fluence. A gente sabe disso, nós temos veículos também, a gente contrata seguro, a gente sabe que não custa tudo isso uma franquia. Agora, o que me chamou mais atenção nesse caso, Passaia, foram dois pontos. Veja a análise que eu tenho feito desde ontem. Primeiro, o Diego Alemão, ele é conhecido? Ele é conhecido. O motorista ali admitiu que tirou foto dele? Admitiu. Ele pode ter sentido, talvez, ameaçado dessa forma, né? Porque ele fez uma imprudência no trânsito, batendo na traseira, mas ele também fez dois depósitos. Por que que ele fez dois depósitos? Um doc de 4 mil reais, outro de 3 mil reais. Foram dois depósitos distintos para tentar resolver a situação ali mesmo. E o motorista do aplicativo ali, ele disse até na versão que ele deu na entrevista, falando, olha, porque eu estava, eu só tirei a foto, porque eu estava diante de uma subcelebridade, por curiosidade. Quer dizer, já deu aquele tom diminutivo no rapaz. Eu senti isso nele. Agora, a pergunta, eu quero saber, por que dois depósitos, 7 mil, não estava pago já esse carro? Então, eu entro nessa questão aqui, o seguinte, motorista de aplicativo, se você iria acionar o seguro, por que é que você cobrou 7 mil reais? Primeira pergunta. Segunda, não é a primeira bronca deste motorista de aplicativo. Não é a primeira bronca desse motorista de aplicativo. Eu digo para vocês que o tribuna começa a investigar e o tribuna não para. Pera aí, que já já eu vou falar para você em que confusão esse cara se meteu e não é confusão pequena, tá? Antes, vamos ver o relato final do motorista de aplicativo, o Fábio, que conversou com a nossa equipe e continua dando a sua versão sobre os fatos ocorridos. Eu peguei meu celular e mostrei para ele que eu não estava ligando para a polícia, que eu precisava acertar com ele, porque se ele saísse dali, eu nunca mais ia o vê-lo. E é claro que ele não ia mais me atender. O cara, não sei nem onde ele mora, se está no Brasil, não sei onde que ele está. E aí ele me pergunta quanto que eu quero para deixar tudo isso quieto, a fins de resolver um acerto de trânsito. Um acerto de trânsito, porque não houve vítimas, não teve maiores consequências. Achei por bem aceitar o acordo com ele. Para pagar o prejuízo. Para pagar o meu prejuízo. Contando que eu não sei quanto tempo vou ficar parado, não sei quanto vai custar o conserto. E todos esses detalhes. Daí ele abaixa o tom de voz novamente e vem me abraçar, dizendo que já que eu não chamei a polícia, então eu sou amigo dele de novo. E que aí, então, quanto que eu quero para deixar tudo isso quieto. Não sou perito, não entendo de carro. Eu só dirijo. Não sei quanto custa um conserto de uma lataria, o que mais estragou no meu carro, mecânica, enfim. Eu falei para ele, não sei. Você disse que depositou um valor para mim, não sei, arredonda cinco. Qualquer coisa nesse sentido. E você pediu? Não pedi. Eu comentei com ele porque ele estava me oferecendo. Daí eu comentei isso com ele e automaticamente ele, qual que é o número da tua conta? Falei de novo, o número da minha conta para ele. Ele, ó, vou depositar mais três mil para você e morre o assunto que eu quero deixar quieto isso aqui. Falei, perfeito. Também não tenho interesse algum de me promover com isso aqui. Não quero levar nada adiante, não preciso disso. Totalizando ali os sete mil? Daí totalizou os sete mil. Após a transferência feita por Diego para Fábio no valor de sete mil reais, com o objetivo de cobrir os prejuízos, a polícia foi acionada para registrar o boletim de ocorrência necessário para acionar o seguro. Nesse momento, outra cena presenciada por Fábio. Assim que a polícia chegou, ele, por algum motivo, ele estava dentro do meu carro. Ele entrou dentro do meu carro, pegou um ralço, pegou uma balinha. Até pensei que ele ia beber da minha água que estava dentro do carro. Fiquei olhando porque a gente estava vivendo uma situação complicada e não gostei dele ter entrado no meu carro. Aí a polícia chegou, chamou ele por duas ou três vezes, ele não olhou, até que o policial encostou nele e se identificou que é a polícia militar. Aí ele olhou. Nesse momento, ele pôs a mão no bolso e pegou uma máscara. O Cori colocou por dois ou três minutos e, para falar com a polícia, ele baixou. E toda hora o policial pedindo distância dele porque a gente estava vivendo um momento difícil. E ele vindo querendo pegar um policial, foi lá perto do carro dele e eu não acompanhei a conversa. Pôs, posteriormente, quando ele volta, ele já está xingando os policiais, dizendo que ele conhece muita gente, que os policiais vão trabalhar, não vou falar as palavras, mas que vai ser mandado para longínquos lugares e que ele ia acabar com a carreira dos policiais, que os policiais era isso, aquilo, aquilo, outro, com palavras de baixo escalão. O momento exato da prisão foi flagrado por um vizinho, que foi ameaçado. O vizinho prestou depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito, relatando a ameaça, a colisão. Disse também que, após a batida, Diego tentou fugir e não conseguiu por conta do carro quebrado. Presenciou ainda as agressões feitas a Fábio, ofensas à polícia, o terceiro veículo na situação. Desse, uma pessoa sai e retira vários objetos do carro de alemão. Alemão que virou num gole só um copo de uma bebida que parecia uísque. Isso após o acidente. Veio um carro branco com uma moça que tirou talvez uma garrafa de uísque dentro do carro, saiu, enfim. Há esse depoimento de uma testemunha no processo, o meu cliente também visualizou isso. E há um histórico de uma vida pregressa do Diego alemão nisso tudo. Diego foi autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato. A acusação ainda aponta outra infração a Diego. Desobediência às normas de distanciamento por conta do Covid-19. Nós temos que levar em consideração que a maioria das pessoas são assintomáticas que contraem esse vírus. Então, isso tipifica inclusive o crime de 2008, o Código Penal, que tem que ser investigado sim. Por isso é que se pede, inclusive, que é de bom ouvido, que se faça o teste para o Covid-19. O meu cliente fará também. É uma questão de saúde pública. Esse foi o estrago no veículo do motorista do aplicativo causado pela colisão. Você está vendo aqui a lataria? Eu quero mostrar um detalhe para vocês. Está vendo a diferença do pneu dianteiro esquerdo para a guia? E a diferença de distância do pneu traseiro esquerdo para o local que eu estou agora. Ou seja, não foi apenas a estética do carro que foi comprometida. O alinhamento dele também vai precisar de conserto. O motorista já estava passando por uma situação muito complicada por conta do coronavírus. A renda já tinha diminuído. Este veículo aqui vai ficar um bom tempo parado a partir de agora. E o que antes era difícil, agora vai ficar quase impossível. Eu estou sem carro, sem renda, sem perspectivas de onde eu vou tirar a minha alimentação, onde é que eu vou pagar meu aluguel, como é que eu vou pagar os contos pertinentes da minha vida. Realmente eu estou sem saber o que vai acontecer agora na minha vida. Eu preciso saber primeiro quanto tempo eu vou ficar sem carro. Enfim, eu estou realmente sem saber. Sinceramente, falar para você, eu não sei hoje como que eu vou trazer meu alimento para casa. Fábio recebeu o valor integral da transferência, nada mais. Ele afirma que não pediu mais dinheiro e foi acusado de extorsão. Você chegou a pedir mais dinheiro para ele? Nunca. Nunca, porque no meu caráter, certo? Isso é uma questão de caráter, educação que veio de berço. A gente não tirar vantagem de momentos de dificuldade de ninguém. Eu acredito que ele deva ter tido alguma dificuldade para ter batido o meu carro. Não acredito que ele mirou o meu carro e tenha batido. Então, eu acho que não foi de maldade, então também não tem o que ter maldade. Alguém que visivelmente é alterado, ameaça a vítima, meu cliente, ameaça o vizinho que estava filmando a ação, ameaça os policiais militares, ou seja, onde isso vai parar nós não sabemos. O que sabemos é que há, de fato, crimes a serem investigados e punidos. Não, não, calma aí, calma aí. Porque, veja só, e o Fábio disse isso também, é ou não é? Ele vai ficar parado, ele tem que ter algum tipo de ganho. Então, ele pode ter conversado com o Diego Alemão, vem cá, vou pagar a franquia do meu carro e preciso de mais uma grana aí, porque eu vou ficar parado por esses dias. Essa conversa pode ter acontecido ou não. Nós já identificamos vários erros cometidos pelo Alemão, já falei aqui que a grosseria dele, as ameaças que ele fez são ridículas, esse negócio de querer carterar, e eu acredito que o policial militar, não vem com essa conversa aqui não, os policiais mentiram. Os policiais militares não mentiram, eu conheço o cabo que te atendeu, um homem honrado, um homem simples, um homem que não fez fortuna, diferente de muitos que a gente vê por aí, é ou não é? Tem os bons policiais e tem os maus. O cabo que te atendeu é daqueles bons, bons, que tem uma vida compatível com o salário dele, é um cara digníssimo, honesto, esses dois soldados aí que estão aparecendo na imagem, ó, digníssimos, honestos, honrados, não vem querer falar que eles mentiram não, você, Diego Alemão, desacatou esses dois policiais militares, por aí eu vejo a tua arrogância. Você também ameaçou ali o cara que estava te filmando, pai de família, disse que ia voltar e ia bater, já vejo a sua arrogância. Então, esse teu jeitinho simples agora e humilde, é porque você sabe que está difícil para você. Porém, minha gente, motorista Fábio, tem um BO dele aqui, está pronto, Marcelo? Ok, então, eu vou mostrar o BO do Fábio e na sequência a versão do Diego Alemão para todos esses fatos, ok? E o BO que eu estou falando para vocês, o boletim de ocorrência, não é dessa história não. Dias atrás, ele teve um problema com a polícia militar, vou mostrar o documento para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.